Alô amigos e amigas, são paulinos e são paulinas, não são paulinos e não são paulinas, secadores que ontem funcionou, a torcidas uniformizadas do terceiro sexo e aos mil graus da vida. Um abraço a todos, eu tô com muito saudade. Tá aqui o velho de volta depois de algum tempo parado, separado, com um pouquinho mais de saúde e podendo falar sobre o jogo São Paulo 2, 42, no Itaquerão. Como que podem? Tá aí, rapaz. Mas antes, vou fazer o meu agradecimento. Eu agradeço a Deus por tudo que já tem realizado na minha vida e por estar vivo, por ter realizado mais uma obra na minha vida. Muito obrigado. E agradeço a cada um de vocês pelas orações, pelas mensagens de apoio, por tudo. Pelo abraço, por tudo, por pessoas que me incentivaram a eu conseguir dar um passo além dos meus problemas. Muito obrigado a todos, tá? O velho tá aqui pra comentar essa lástima, essa bosta, essa merda, esse time lazarento que foi o São Paulo ontem, tá bom? Tô falando manso por causa do remédio, mas se eu pudesse, eu tava dando soco na mesa de raiva, de tanto ódio de ver um São Paulo jogar desse jeito, tá bom? Mas antes tenho que dizer que eu sou patrocinado pelo maior canal de aposta do Brasil, o 1xBet, canal de aposta, que tá aqui embaixo, discriminado direitinho pelo meu filho Bruno. Tem uma palavra, velho, que duplica suas chances de ganhar. Vai lá e ajude. Agora o velho precisa mesmo, eu sou humilde de pedir. Agora ajude, vai lá, faça sua aposta e ajude o velho aqui, tá bom? Vai lá, deixa eu comentar sobre o jogo. O São Paulo, todos os torcedores de São Paulo, os mais de 20 milhões de torcedores de São Paulo, tinha certeza que o São Paulo ia ganhar do Corinthians ontem com folga. Mesmo sabendo que jogar na arena do Corinthians, com esses jogadores ruins, modéstia à parte, o São Paulo tem jogador pior do que o do Corinthians, mas o Corinthians tem um bando de jogador que não merecia estar lá. Mesmo assim, o jogo foi complicado. Por que foi complicado? Porque os jogadores do Corinthians levam a sério quando é um clássico. E o São Paulo, seu Muricy Ramalho, seu Casares e seu Crespo, não levaram a sério o clássico de ontem e não respeitaram a vontade da torcida do São Paulo, que era ganhar o jogo do Corinthians e ganhar no Itaquera, pra acabar o tabu, acabar toda essa farra, acabar toda essa zona aí que fala do São Paulo. Mas esses três elementos, em dizendo que torcida é torcida, profissional é profissional, mas eles não entendem. Entendem, mas não compreendem. Que o objetivo do São Paulo é ganhar do Corinthians, qualquer que for. É ganhar do Palmeiras, é ganhar do Corinthians e ganhar do Palmeiras. Importa ganhar o título. E eles não compreenderam isso. O São Paulo tá bem na Libertadores, podia ir com o time misto jogar lá, que o time também lá não é essas coisas. Podia até perder lá, porque tem mais dois jogos em casa, tá classificado. Mas não entenderam. Colocar um time reserva, pensando que ia jogar contra um time, sinfrem contra um time porcaria. Vai lá, entra o time reserva, marca dois gols, três gols e acabou. Pensa que é o São Caetano, que é uma porcaria. Pensa que é os outros times que o São Paulo jogou e ganhou. Não é assim não. O Corinthians, metade dos jogadores não serve pra jogar nem em Série D. Mas sabe o que aconteceu ontem? Eles superaram sua falta de técnica. Eles não sabem dominar uma bola. Eles não sabem fazer um lançamento. Superaram sua falta de técnica com raça, determinação, anti-jogo. Eles usaram muito anti-jogo. E disciplina tática. E o São Paulo colocou jogadores que sentiram demais o clássico. Eles pipocaram, que nem diziam meu amigo Jova, encheram a fralda. Cagaram na calça, ficaram com medo, deram um passo pra trás. Jogadores que demonstraram ao técnico e à torcida, que já não estavam bem no São Paulo, já era pra ir embora de São Paulo, mas ontem demonstraram que são jogadores bunda mole, tá? Que não mereciam estar aí. O Fagner, de duas entradas no comecinho do jogo, acabou o Galeano. O Galeano acabou. O Vitor Bueno viu isso? Já é um bunda mole. Já é um frouxo. Já é um cara muito manso. Não corre, não tem vontade e pipocou mais ainda. Nestor tomou duas pilvadas, parou também. Igor Vinícius, cagou no pau. Pelo amor de Deus. Mas vai fazer o quê? Errado foi Muricy Ramalho, Casares e o nosso técnico corno argentino. Eles não levaram a sério. E agora? Sabe quando que vai terminar esse tabu aí do Corinthians? Só no Campeonato Brasileiro. E olha lá, ainda vai depender como vai estar o Corinthians lá e como vai estar o São Paulo lá. E ainda perderam uma chance de ganhar. Tem jogadores do São Paulo, por exemplo, o Volpe. Qualquer bola que chutar nele vai entrar. Qualquer bola. O primeiro gol do Luan foi um jutaço. Um segundo ele podia ter pegado. Ele não pega nada. Ele é um Volpe, é um jogador que já cansou. Não serve mais para o São Paulo. Mas o São Paulo insiste com ele. O cara deu um cruzamento rasteiro. Era só entrar na bola. Ele não entrou de medo. Mas, enfim. Igor Vinícius. Ele não serve para jogar no São Paulo. Ele já faz tempo já. Ele foi uma vez, jogou bem. Mas só. Ele não serve. Esse moleque, ele tem tirícia. Ele tem um problema de pirícia. Ele não serve para jogar. A zaga. O Arboleda cagou no pau. Puta. O Arboleda tremeu. Incrível que pareça. O Arboleda tremeu. O Léo Pelé foi feijão com arroz. Fez umas cagadas de saída de bola. Quase tomamos gol por causa dele. Enfim. Ele precisa melhorar muito a saída de bola. O melhor jogador em campo está na zaga do São Paulo. Que é o Miranda. O melhor jogador em campo. O cara raçudo. Quando ele jogou bola contra o Altero. Esses caras percebem que estavam jogando contra a criança. Ia lá na frente, tomava a bola e ia embora. O jogador raçudo. Agora no meio de campo. O Luan. Ele só sabe jogar para a lateral. Ele não sabe. Ele não olha para frente. Deve ter algum problema na vista. Que ele só joga para o lado. Ele não joga bem. Ele é raçudo. Mas só joga para a lateral. O Nestor, como eu falei, ele pipocou. O Nestor pipocou. Ele pipocou. Ficou com medo. Ele não jogou bosta nenhuma. Ficou com medo. Isso que é o problema para o São Paulo. Esses jogadores. Eles têm que passar por um outro tipo de treinamento. O Nestor ainda tem um futuro. Mas o Igor Gomes. O apaputa que pariu. O Igor Gomes não merece mais vestir a camisa de São Paulo. E o Crespo está insistindo com ele. Esse moleque não criou nada. Não fez nada. Pipocou. Teve medo. Não jogou nada. Igor Gomes, vai embora. São Paulo empreste ele. Empreste ele, São Paulo. Não tem jeito de emprestar. Esse moleque tem que passar por um outro tipo de mentalidade. Ele pensa que ele é craque. Ele não é bosta nenhuma esse garoto. E ele fez cagada ontem. Certo? Cagada. Agora você vai falar assim. O Wellington. Jogou bem o Wellington. Um lateral bom. Fez falta o... O bunda de Belancia fez. Mas o Wellington jogou bem. Ele jogou bem. Ele não teve problema nenhum o Wellington. Tá? Acabou os dois. Os dois não... O Galeano tem que aprender muito ainda. O Galeano tem que evoluir demais. Ele é um Pokémon pequenininho. Tem que evoluir demais. Agora o Victor Bueno. Quem que falou que esse cara é centroavante? Quem que falou que esse cara é um atacante? Ele é um cara que não serve a jogar no São Paulo. E o São Paulo está insistindo. Quer vender ele? Tá. Mas não adianta. E outra coisa. Quer jogar com time misto? Joga contra time considerado pequeno. Contra o Corinthians você tem que jogar com força total e ir lá destruir o Corinthians. Não destruir o Corinthians? Agora você vai ver o que vai acontecer no Campeonato Paulista. Veja o que eu estou falando com você. Você vai ver o que vai acontecer no Campeonato Paulista. Ressuscitar o Corinthians. Ressuscitar o Corinthians. O Corinthians vai chegar na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo e vai dar trabalho. Vai dar trabalho para não ser campeão paulista. Se não é ganhar ontem, o Corinthians estava morto no Campeonato Paulista. Agora deram uma injeção, deram uma vacina de ânimo nele. Então está aqui o velho, mais uma vez terminando e agradecendo a todos. E desculpa adorar e colocar o vídeo porque meus remédios não permitiram depois. Muito tarde o jogo não permitiu. E logo, logo, daqui a alguns dias já vou estar no meu normal. Obrigado a todos. Que Deus te ama. Todo mundo ama a todos. E muito obrigado pela consideração à minha pessoa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.